O que é isso? Só cento e vinte e nove e noventa. Mês das Crianças Lojas MM. Bicicleta Cole CB500 Aro 26. Dezoito marchas. Só quarenta e nove e noventa e nove mensais. Baixe o aplicativo Lojas MM. Compre pelo celular e retire o produto na loja. Clientes do transporte coletivo de Apucarana. Não use dinheiro no ônibus. Utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Vem até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, Sala 4. Para mais informações ligue 3047-3177. Val. Transporte de qualidade. Você não sabe o que dar para seu filho, sua sobrinha ou afilhado. A Asarias Calçados tem a opção certa de chinelo para garotada com vários personagens e modelos. Tem até dos Vingadores. Tem sandália Cartago infantil, molequinha, mini Barbie. Um modelo mais lindo que o outro. A Asarias Calçados recebeu a nova coleção de botas de borracha com personagens da Liga da Justiça, Ladybug e outros. Asarias Calçados. Onde toda a família compra. Boa viagem, meninos. São milhares de ofertas. São milhares de prêmios. Aniversário premiado Condor. Uma festa de ofertas para você economizar como nunca. A cada 50 reais em compras, você ganha uma raspinha. Daí raspou, achou, ganhou. São milhares de vales compras de até 500 reais. E lembre-se, quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Aniversário premiado Condor. Raspou, achou, ganhou. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e cia. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas e cinquenta e seis minutos. Bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje. Bem-vindo você que está nos acompanhando agora também pela internet. Você aqui de Apucarana e região. Você da região noroeste pela cento e seis ponto cinco. Aí a nossa querida Desterro FM de Santa Fé. Abraço para o Padre Pedrinho, para o Monsor Carrara também. Agora seis e cinquenta e seis. Manhã de quinta-feira, véspera de feriado. O de onze de outubro de dois mil e dezoito. Há um tempo bem carrancudo lá fora, hein? Choveu já agora há pouco. Agora chovisca um pouquinho na região. Dezoito graus de temperatura. Já já há previsão do tempo para você. São destaques de hoje do nosso noticiário. Ontem já saíram pesquisas. Numa das pesquisas, Bolsonaro já aponta com cinquenta e oito por cento dos votos válidos. Voltam três para sete. Bom dia, Silvia. Bom dia, César, Cadu, Anderson. Bom dia, cidade. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Hoje nós vamos conversar com a Liana Lopes, porque no dia treze será realizada uma palestra sobre síndrome de Down aqui em Apicarana e a entrada é gratuita. Todas as pessoas aí podem participar. Vamos falar também com a Lourdes, que é psicóloga, porque ontem foi celebrado o dia aí da saúde mental. E ela vai falar da importância que tem a gente cuidar aí da mente. É importantíssimo. Vamos falar também das ocorrências policiais. Em Arapongas teve adolescente apreendida e com noventa e uma pedras de craque. E ontem também a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar crimes eleitorais. E aqui no Paraná aconteceu busca, apreensão e foi pertinho da gente em Cornélio Procópio. O rapaz disse que foi uma brincadeira. Ele que postou uma foto de uma arma digitando ali os números na urna no domingo. Essa foto ganhou repercussão e é aqui pertinho da gente de Cornélio Procópio. Daqui a pouco a gente conta aí como é que ficou esse assunto. Faltando dois para sete. Bom dia, Cadu. Bom dia, César. Bom dia, Silvia. Bom dia, os nossos ouvintes. Bom dia, cidade. Daqui a pouco a gente traz as broncas da área policial. Entre elas teve um fato aí de um cidadão que foi preso por maus tratos à criança. Daqui a pouco a gente conta onde isso aconteceu. A gente também vai estar falando da Operação Lava Jato que prendeu uma pessoa em Jandaia do Sul. Lá em Rolande o Ministério Público ofereceu denúncia contra o prefeito. Vamos estar falando aí também de educação. A professora Marli Fernandes vai falar para a gente aí se vai ter aula ou não segunda-feira nas escolas ICMES aqui em Apicarama. Daqui a pouco a professora Marli Fernandes fala com a gente. Na área esportiva, vamos estar falando um pouco do jogo de ontem entre Cruzeiro e Corinthians. Primeira decisão da Copa do Brasil. Tem seleção brasileira entrando em campo. Também aí a Corrida PDS 98 FM que está chegando a hora. Conversei com o Nilo Neves que é um dos organizadores. Ele também vai estar falando para a gente dessa corrida que vai estar acontecendo no dia 21 de outubro. Comemorando os 32 anos da 98. Seis e cinquenta e nove agora. Tudo isso e muito mais no Bom Dia Cidade que está começando agora. Voltando um minuto para sete da manhã daqui a pouco também, Mons. Carrara fala conosco sobre a missa e a programação de amanhã, sexta-feira, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Você no Bom Dia Cidade. Com tudo isso você é convidado a participar conosco através do 43991083315. Se você preferir fazê-lo também pode usar o nosso e-mail repórter novento e oito arroba novento e oito FM apucarana ponto com ponto BR. Pela nossa timeline do Facebook, Facebook Apucarana novento e oito FM Apucarana, você também participa conosco, manda ali o seu recadinho, o seu bom dia. Nós estamos ligados, estamos ao vivo agora, você é nosso ouvinte, caro ouvinte telespectador, não é telespectador, né? Ouvinte espectador novento e oito FM, começamos no Bom Dia Cidade. Só não perde a hora, agora às sete da manhã. Informação. Bom Dia Cidade. Empretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Sete da manhã, vamos saber as broncas da polícia por aqui que não são poucas. E são boas, mas dependendo do modo de entender essas broncas. Vamos começar aqui por Apucarana, como é que foi a correria de ontem pra hoje, Cadu? Tivemos um furto qualificado ali na Avenida Governador Roberto da Silveira. A vítima relatou que arrombaram a jandela Blindex e também a grade de proteção e levaram aí do interior um celular LG K9 cor preta e o Motorola Moto G cor preta. Bem, as filmagens mostraram que o arrobamento aconteceu às três e meia da manhã de ontem. Tivemos um caso de dano lá na rua Vitória. Também tivemos aí um caso de furto no núcleo João Paulo. A vítima saiu de casa no dia quatro de outubro e quando retornou ontem notou que levaram botijão de gás e também uma bateria de veículo. Tivemos aí um atendimento de acidente, a polícia militar deu apoio, onde uma jovem de trinta e um anos acabou sendo encaminhada pela equipe do SAMU até o Hospital da Providência. Fato esse aconteceu ali na rua Padre Severino Ceruti. A gente teve um furto qualificado lá no Jardim Espanha. Também tivemos ontem à noite muita gente querendo saber o que estava acontecendo em frente à capela motuária do Jardim Ponta Grossa, né? O que é aquela movimentação de polícia. Pois é, equipes policiais estavam passando pela Avenida Central do Paraná quando reconheceram, saindo de uma tabacaria, um elemento que vem praticando tráfico de drogas em uma motocicleta Honda Bis. Ele foi ser abordado, tentou fugir dos policiais, jogou a moto contra os policiais, mas acabou sendo contido. Com ele foi localizado aí dez pinos de cocaína, cento e vinte reais em dinheiro. Já tem aí inclusive denúncias que ele estaria aí fazendo tráfico de drogas para o Neno e o Jacaré. Inclusive os pinos estavam com o adesivo de quem? Do Capitão América, que é referência ao tráfico de drogas no Jardim América. Esse rapaz de vinte e um anos foi preso em flagrante, encaminhado até a delegacia. Tivemos aí duas pessoas noticiadas, duas mulheres, uma de dezoito e outra de trinta e três anos no Djalma Mendes. Briga de vizinho, né? Foram sendo aí noticiadas pela equipe da polícia militar. Um rapaz de dezoito anos acabou sendo preso. Tava com ele com trinta e seis pedras de drogas, de craque. E com ele tinha um menor de dezessete anos. Os dois foram parar na delegacia, o menor encaminhado e o maior aí detido. A gente teve aqui um caso de maus tratos da criança, a vítima, a criança de seis anos de idade, ali na rua Maria Herbela, no Monte Belo. O que que aconteceu? Isso às dez e meia da noite de ontem. A polícia foi acionada porque recebeu a informação de que um homem sem camisa e sem calças, aparentando ter quarenta e cinco anos de idade, estaria com uma criança que aparentava ter cinco anos. Quando a polícia chegou no local, em um terreno vazio, estava encostado no muro, em meio ao barro, esse cidadão com a criança dormindo no seu colo. Então aí o cidadão se identificou, estava em visível estado de breguês e a criança seria seu filho, o qual estava trêmulo e dizendo aos policiais que estava com muito frio. Bem, diante dos fatos, a polícia fez contato aí com o Conselho Tutelar para dar assistência. Quando foi repassado para a equipe do SAMU, que havia pedido apoio da Polícia Militar, pôs determinado endereço ali na Vila Nova, um senhor com as mesmas características, estaria com uma criança doente, com febre alta e estava dificultando o atendimento médico. Bem, esse cidadão diz aí que é o morador desse endereço e que estava se escondendo com a criança por medo de tirarem dele a sua guarda. Quando a polícia fez contato com o Conselho Tutelar, foi relatado então que há denúncias de vizinhos que a mãe das crianças está grávida, internada no Hospital da Providência Materno, sai durante a noite com os filhos para ir até bares comprar bebida alcoólica, levando sempre os filhos menores. As crianças aí foram entregues então ao Conselho Tutelar e o pai dessas crianças foi encaminhado até a delegacia para os procedimentos de autoridade judiciária. É uma história complicada essa história aqui, né? A gente teve na empresa Eletrocemb um furto também durante essa madrugada, levaram a máquina de cotagrama Trap na cor verde, uma lavadora de alta pressão marca Kartner na cor amarela, uma máquina de solda. A vítima aí não soube precisar aí qual a máquina. E para a gente fechar, acaba de chegar aqui um complemento do relatório da Polícia Militar e nesse complemento, só orientando aqui, dizendo, explicando que um adolescente de 15 anos foi apreendido e com ele um cidadão de 21 anos, um jovem, foram presos, né? O adolescente apreendido e esse jovem preso às quatro e meia da manhã de hoje lá no Pirapó porque eles arrombaram um bar e levaram aí quatro maços de cigarros e uma caixa com 16 tabletes de chocolate. Bem, as portas do bar estavam arrombadas e os dois aí acabaram confessando o crime, então foram parar na delegacia. Sete horas e cinco minutos agora, sete e cinco. Depois, o Cadu vai trazer a história de como é que a Operação Lava Jato chegou até o Vale do Ivaí. Pois é, uma empresa de borrazópolis e advogados, enfim, uma situação doleiro lá em Jandair Sul. Já já a gente vai falar desse assunto também aqui no Bloco Policial ou logo depois das sete e vinte no segundo bloco do nosso jornal. Vamos agora para Arapongas, Silvinha. O que chama a atenção ali na região de Arapongas de ontem para hoje? Bom, em Arapongas nós tivemos aí um roubo. A vítima informou que tem um comércio na Avenida Maracanã, no Parque Industrial e um homem usando blusa, aproximadamente 1,70m, invadiu o comércio armado, deu voz aí de roubo, levou os cento e vinte reais que estavam no caixa e além aí de um maço de cigarro. Em seguida ele fugiu, empurrando a moto dele, uma Yamaha de cor roxa. A polícia até agora não localizou aí esse suspeito. Nós tivemos também um furto qualificado na Rua Drongo, lá no centro. A vítima disse que deixou a bicicleta dele encostada ali num poste e foi rapidinho e logo voltou. A bicicleta havia sido furtada. Fica aqui o recado para quem tem bicicleta em Arapongas, que existe o IntegraSegre, que é o site. Você entra, faz um cadastro da sua bicicleta, descreve cor, marca, enfim, descreve toda a sua bicicleta. Quando acontece o furto, a Guarda Municipal tem um relatório com todas as características de bicicleta. E os guardas estão sempre pelas ruas e podem encontrar então a bicicleta. Mas é preciso estar dentro desse cadastro e para facilitar também. E um outro furto qualificado aconteceu na Avenida Arapongas, no centro. A vítima tem trinta anos, ela disse que fechou a loja dela, ela estava fazendo ali a retirada de caixa e quando saiu da loja, ela foi surpreendida por um homem de bicicleta que agiu estilo cavalo louco. Ele pegou e puxou, com violência da mão dela, uma pasta. Dentro dessa pasta havia aproximadamente mil reais, que era a movimentação ali do dia da loja e esse rapaz saiu correndo. E para fechar, a Arapongas, a Guarda Municipal, prendeu 91 pedras de craque. E essa apreensão aconteceu na rua Amananci, no Jardim Primavera. Lá já havia denúncias, a Guarda Municipal chegou, realizou a abordagem e o adolescente foi apreendido e levado aí para a delegacia. Sete horas e oito minutos agora. Bom, voltando aqui para Pucarana, ontem a Guarda Municipal, pelo 153, aí fez alguns atendimentos importantes. Às dez e quarenta da manhã, a solicitação da Autarquia Municipal de Saúde, pelo 153, a equipe deu apoio na fiscalização de vigilância sanitária. Havia um vendedor ambulante comercializando mel. E não tinha autorização e, claro, não tinha alvará pela vigilância sanitária. Por se tratar de um produto alimentício, é claro, não sabe de onde vem a venda ali. Não sabe, não tem ali autorização se aquilo está com saúde ou não para ser comercializado às pessoas. A mercadoria foi apreendida, aí o cidadão foi orientado para regularizar a venda de seus produtos. Na cidade do trabalho, às onze horas da manhã, também pelo 153, pelo atendimento de pessoal lá, chamaram a Guarda Municipal. Diz que nesse horário, tem um local ali, meio quase que um local perto da cidade do trabalho, onde os malucos ficam usando drogas. Cheiro forte, deve ser de maconha, né, claro. Estava exalando por lá, o pessoal chamou a guarda. No que chegaram, o pessoal, os que estavam usando drogas, já saíram de lá. Aí, com receio de represálias, não identificaram as pessoas que ali ficam. Mas disseram que todo dia, no horário do almoço, o local é usado para consumo de drogas. Fica a dica aí, né, para a Polícia Militar, na Tolerância Zero, e para a Guarda Municipal, nesse horário também. À uma da tarde, também pelo 153, foi atendida uma solicitação da Secretaria de Saúde Mental. A equipe foi até a rua dos produtores, lá na colônia comunitária, e acompanhou um cidadão até o Hospital Regional de Jandai do Sul para internamento. É um cidadão que tem problemas psiquiátricos, para a segurança dele, da equipe médica, foi feita escolta até Jandai também para o atendimento. Ainda se falando de problemas psicológicos e psiquiátricos, às três da tarde, a Guarda Municipal também foi acionada pelo SAMU, até ali a rua Otávio de Sabarreto, para a remoção de um paciente que estava com surto psicótico, até a UPA. Para a segurança desse cidadão também, de 47 anos, e das pessoas que estavam conduzindo até a UPA, a Guarda Municipal fez o acompanhamento para que ele recebesse os cuidados necessários, e tudo aconteceu da forma como deve acontecer. Agora, atenção, moradores do Núcleo João Paulo, aqui de Apucarana. Essas fotos que vocês vão ver agora, elas estão rodando aí, porque foram postadas no grupo do colégio, ou melhor, na página do Colégio José Idésio Brianese. É inadmissível a gente acreditar que hajam cidadãos que fazem isso numa escola e num local público, né? Botar fogo, pichar, riscar, fazer sujeira nos banheiros. É a comunidade que usa isso aí, viu? Pegar os moleques, quem está fazendo isso aí, já sabe, né? É coisa de louco. Em contato agora de manhã com a Autarquia Municipal de Educação, a diretora Marley Fernandes, disse que ainda não obteve o relatório oficial da escola para tomar as devidas providências. Claro, a escola não tem, daí câmeras, se estivesse também no banheiro, não tem acesso. Mas, é o que a Guarda Municipal vai fazer esse levantamento agora, juntamente com a Polícia Civil, para exemplarmente punir esses malucos, esses vagabundos que fazem esse tipo de coisa numa escola municipal. É óbvio que não receberam a devida educação, né? Ô raça, ô geração do... Bom, deixa pra lá, né? Pra não falar outras coisas. Impressionante, né? Então, é importante que sejam identificados e os pais responsabilizados, sim. Porque devem ser responsabilizados por causa desse tipo de coisa. Parece pelo fogo ali que botaram fogo num pano, né, Anderson Santos? Porque, ué, papel não vai fazer tanto fogo assim desse jeito. Estragou todo o banheiro da escola. As crianças não podem usar o banheiro desse jeito. Não temos a informação se a aula hoje acontece normalmente. Isso teria ocorrido ontem. Essa foto está... Essas fotos estão nas redes sociais. Então, já temos aí a informação da Autarquia Municipal de Educação. Já estão em contato com a polícia, as autoridades. E não houve informação se tem aula hoje ou não, por conta desse ato de vandalismo. Que a gente repudia de todas as formas mesmo. Impressionante, né? Bom, comunidade João Paulo. Vocês têm que dar um jeito de sair, né? Abraçar a escola, expurgar da comunidade esses vagabundos que fazem esse tipo de coisa. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Oferecimento Empório Estampe, tecidos e malhas. Vamos saber como é que fica o tempo pra hoje. O pessoal já quer saber pra amanhã também, Silvinha. Sexta-feira e hoje, quinta-feira, tá nebuloso lá fora, hein? Bom, segundo os meteorologistas, para quinta-feira, as chuvas ainda são previstas para todas as regiões paranaenses, embora os núcleos de chuvas, isso quer dizer o quê? Os aglomerados de nuvens são aí bem menores do que das últimas 24 horas. Deve chover hoje cerca de 10 milímetros. Lembrando que choveu bem já durante a madrugada. Quem acorda cedinho, quem acorda de madrugada por qualquer coisa, qualquer barulhinho, acordou com a chuva e percebeu que choveu bem durante a madrugada. E pode ser que chova ao longo ainda dessa quinta-feira, de forma mais leve, de forma mais tranquila. A temperatura máxima para hoje é de 27 graus durante a tarde. Já amanhã, feriado, na sexta-feira, uma nova frente fria chega ao sul do Brasil. Isso faz com que chova bastante lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e com as regiões do Paraná, que faz divisa ali com Santa Catarina. Nas demais regiões paranaenses, teremos aí o feriado ensolarado. Amanhã, sexta-feira, feriadão, máxima de 30 graus durante a tarde. Se chover, vai ser aí na casa dos 5 milímetros. Sabadão, também uns sábados de previsão de sol. Temperatura aí na casa dos 30 graus durante a tarde. Também se chover, cerca aí de 5 milímetros. Domingo. Domingo, devemos amanhecer na casa aí dos 18 graus. Vai amanhecer quente no domingo. Vai permanecer um dia bastante quente, bastante abafado. 28 graus como máximo. E pode ser que no domingo chova um pouquinho mais, cerca aí de 10 milímetros. Se acontecer, em forma também de pancadas de chuva, mais durante a tarde. Já segunda-feira, deve começar ainda com riscos de chuva para o longo do dia. Temperatura na segunda-feira, máxima aí de 26 graus. Para a nossa região, tempo aberto. Hoje, todos os aeroportos da nossa região operando aí os voos normalmente. Sete horas e 14 minutos. A previsão do tempo dentro do Bom Dia no oferecimento do Empório Stamp. A Empório Stamp, seu fornecedor de tecidos para bonés, tem novos produtos. Só coisa boa, só coisa boa. Gorgorinho importado para um boné de primeira linha. Três tipos de tela para boné e maior variedade de cores. Quer mais? Por acaso você tem alguma ideia? A Empório Stamp teve. Trouxe Supercap e Alfaiataria à pronta entrega. Passe hoje mesmo na Empório Stamp e confira tudo isso no showroom. Com a jornalista José Canela Balte, trinta e um. Fone três um meia dois vinte e quatro zero zero. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e quinze minutos agora. Vamos saber como é que abre o mercado financeiro agora de manhã. Ontem ficou um pouco atabalhoado. A Eletrobras perdeu alguns percentuais nas ações. Enfim, tudo que o Bolsonaro disser agora pode fazer a Bolsa ganhar ou perder. Antes de ontem ganhou milhões, bilhões aliás, né? Ontem perdeu um pouquinho. Mas vamos saber como é que fica hoje, como é que está fechando já o mercado asiático, Cadu. Bem, a Bolsa de Tóquio fechou aí em forte e baixa, né? De menos três pontos e cinquenta e dois por cento nessa quinta-feira. A Bolsa australiana foi na mesma onda. Também fechou em forte e baixa de menos dois pontos e setenta e quatro. Já o mercado europeu, a Bolsa de Milão está abrindo também em baixa de menos um ponto e quarenta e nove. E a Bolsa de Paris também está nessa onda aí, abrindo em baixa de menos um ponto e cinquenta. Aqui no Brasil, nós tivemos ontem o dólar fechando em alta de um ponto e quarenta e dois por cento, cotada três e setenta e seis. O euro fechou em alta de um ponto e sessenta por cento, cotada quatro e trinta e quatro. O peso argentino fechou em alta de zero ponto e vinte por cento, cotada dez centavos de real. Bovespa fechou o dia de ontem em baixa de dois ponto e oitenta com oitenta e três mil seiscentos e setenta e nove pontos. Os bitcoins fecharam em baixa de três pontos e cinquenta por cento, cotados a seis mil trezentos e sete pontos. Bem, aqui pro Brasil, uma notícia que chama a atenção aí falando de economia. Boletos com valores iguais ou acima de cem reais, inclusive vencidos, poderão ser pagos em qualquer banco ou correspondente bancário a partir deste sábado, dia treze, por meio da nova plataforma de cobrança da Federação Brasileira de Bancos. Desde vinte e cinco de agosto, foi liberado pagamento de boletos a partir de quatrocentos reais. Os clientes com boletos sem registro na plataforma e que forem rejeitados deverão procurar o emissor do boleto para quitar o débito. Com a inclusão e processamento desses boletos no sistema, a plataforma terá incorporado cerca de três bilhões de documentos, setenta e cinco por cento do total emitido anualmente no país, segundo calculou aí a Febraban. O restante, cerca de um bilhão de boletos, corresponde a documentos abaixo de cem reais que deverão estar integrados ao sistema em vinte e sete de outubro. A mudança tem sido gradual para diferentes valores e o cronograma inicial atrasou. Até dez de novembro, todos os boletos de cartões de crédito, doações e outros pagamentos de qualquer valor, passarão a ser aceitos em todos os bancos. A validação foi feita por etapa, segundo a Febraban, devido à grande utilização do meio de pagamento. Jornalismo Verdade. Bom dia, Cidade. E ontem, saíram aí umas duas primeiras pesquisas aí, logo depois do primeiro turno das eleições. A primeira pesquisa do Datafolha, aí apontou e foi divulgada ontem à noite pelo Instituto Datafolha, portanto, o levantamento mostrou que o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, possui cinquenta e oito por cento dos votos válidos e Fernando Haddad do PT, quarenta e dois por cento. Fernando Haddad aí cresceu muitos pontos e, assim como Bolsonaro, também cresceu doze pontos. A questão preocupante para o PT é ser esse crescimento do Haddad já estaria no teto, no limite. E ficaria aí a monte de milhões de votos atrás já de Jair Bolsonaro. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, nulos e os eleitores que se declaram indecisos. Falar em votos nulos, ontem, alguns fakes aí estavam divulgando que setenta e dois milhões de votos foram anulados nas eleições. O que é uma mentira, né? Na verdade, esquecer uma vírgula, né? São sete milhões e duzentos mil votos. É muito também, mas a Justiça Eleitoral atribui isso aí à intenção do eleitor de anular o voto. Nos votos totais, o candidato Jair Bolsonaro aparece com quarenta e nove por cento, Haddad com trinta e seis e oito por cento dizem optar por votar em branco, nulo ou nenhuma das opções. Seis por cento dos eleitores disseram não saberem quem votar. Mantém-se aí essa intenção desde o primeiro turno. Também foi levantada a opinião dos entrevistados sobre o apoio dos candidatos derrotados em primeiro turno. Quando os eleitores são perguntados se o apoio de Marina Silva e de outros dois candidatos poderiam influenciar na escolha do segundo turno, setenta e dois por cento dos entrevistados responderam que seria indiferente. No caso de Geraldo Alckmin, sessenta e nove por cento disseram não influenciar. Para setenta e três, sessenta e três por cento dos eleitores de Ciro Gomes, o apoio do pedetista não afetaria na escola final por Haddad ou Bolsonaro. O levantamento foi realizado ontem em duzentos e vinte e sete municípios da federação e foram ouvidos três mil duzentos e vinte e cinco eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Portanto, Bolsonaro figurou da frente aí com cinquenta e oito por cento das intenções contra trinta e seis de Haddad, que agora adotou a bandeira verde amarela. Como se o povo fosse bobo, né? Ah, vamos trocar a cor da bandeira para ver se a gente consegue mais votos. Eu, no que eu ouvi por aí do povo mesmo, isso aí já é mais um tiro no pé. Sete horas e vinte minutos. Fique por dentro do que está acontecendo hoje. Curtindo o blog da noventa e oito. Acesse noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR. A notícia na dose certa. Dia das crianças nas lojas M&M. Mas quem vai aproveitar mesmo são os pais. Nesta semana, mesa com cadeira infantil chicória, educativa e divertida por cento e vinte e nove e noventa. Só cento e vinte e nove e noventa. Mês das crianças, lojas M&M. Bicicleta, cole, CB500, aro vinte e seis. Dezoito marchas. Só quarenta e nove e noventa e nove mensais. Baixe o aplicativo Lojas M&M. Compre pelo celular e retire o produto na loja. Uau, 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 uau. Clientes do transporte coletivo de Apucarana. Não use dinheiro no ônibus. Utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Vem até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, Sala 4. Para mais informações, ligue 3047-3177. Val, transporte de qualidade. Você não sabe o que dar para seu filho, sua sobrinha ou afilhado. A Azarias Calçados tem a opção certa de chinelo para garotada com vários personagens e modelos. Tem até dos Vingadores. Tem sandália Cartago infantil, molequinha, mini Barbie. Um modelo mais lindo que o outro. A Azarias Calçados recebeu a nova coleção de botas de borracha com personagens da Liga da Justiça, Ladybug e outros. A Azarias Calçados, onde toda a família compra. Boa viagem, meninos. São milhares de ofertas. São milhares de prêmios. Aniversário premiado Condor. Uma festa de ofertas para você economizar como nunca. A cada 50 reais em compras, você ganha uma rasquinha. Daí, raspou, achou, ganhou. São milhares de vales compras de até 500 reais. E lembre-se, quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Aniversário premiado Condor. Raspou, achou, ganhou. Construir e reformar tudo em um só lugar. Verragens e cia. Noventa e oito. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e vinte e três minutos. Bem-vindos de volta ao Bom Dia Cidade. Vamos falar agora de saúde, Silvinha. Tem aí uns períodos que são interessantes que a gente tem que falar de saúde. A gente está sempre também abraçando a causa, as causas, né? Abraçamos as causas, a causa do Outubro Rosa. A novento e oito FM trouxe há dois meses o lançamento do grupo dos Down, né? Aqui da Associação dos Downloads de Apucarana, que está agora com também novidade com o pessoal, né, Silvinha? Exatamente. A gente anunciou aqui a implantação dessa associação, a Download, que está ajudando muitas famílias que são aí pais, que convivem com os portadores de síndrome de Down, que são pessoas incríveis e que precisam, lógico, de estimulação, precisam aí de cuidados para ter uma vida normal. E amanhã, amanhã não, dia 13, será realizado aqui em Apucarana uma palestra para falar aí um pouco sobre a síndrome de Down. A Liana Lopes, que é integrante também desta associação, vai falar agora com os pais e com toda a comunidade. Quem acompanha a gente pelas redes sociais vai poder também ver o vídeo aí dessa reportagem. Oi, gente, tudo bem? É muito legal estar aqui de novo para conversar com vocês sobre um assunto mega importante. Então, eu faço parte da associação Download de Síndrome de Down e nós estamos organizando uma palestra agora, dia 13, que é o sábado após o feriado, na Regional de Saúde, às 14h30. Nessa palestra, a gente vai tratar de assuntos muito importantes, não só para quem tem a síndrome de Down, mas para todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Porque existem várias políticas públicas do Estado brasileiro que visa diminuir a distância das dificuldades que uma pessoa com deficiência tem. Então, são relacionadas a trabalho, são relacionadas a escola, são relacionadas a saúde. Enfim, são vários temas que nós vamos abordar, que interessam não só a pessoa que tem síndrome de Down ou alguém da sua família, mas todas as pessoas interessadas. Então, a gente queria muito contar com a participação de toda a população aí de Apucarana. Não é uma palestra exclusiva para quem tem pessoas com síndrome de Down na sua família, mas é para todas as pessoas interessadas num mundo melhor. A gente, com a informação, pode fazer um mundo melhor. Então, eu quero convidar vocês a estarem agora no dia 13, às 14h30, ali na Regional de Saúde. A Regional de Saúde, ela fica ali pertinho do Correio, em frente ao Edifício Paraty. Então, é fácil, é central. E a gente quer contar com vocês lá. Vai ser muito bacana, muito legal. Quem vem falar com a gente é a Noêmia da Silva Cavaleiro. A Noêmia, gente, ela é mãe do Dudu, que tem síndrome de Down, é filha de Apucarana. Família dela é daqui. E ela mora em Curitiba. E lá em Curitiba, como funcionária, servidora do Hospital das Clínicas de Curitiba, ela montou o primeiro ambulatório de síndrome de Down do Brasil e da América Latina. No Hospital das Clínicas. Então, ela tem uma experiência de mais de 20 anos. Também ela é uma das fundadoras da Associação Reviver de Síndrome de Down, que atende e atua com famílias que têm pessoas com síndrome de Down. E uma das coisas mais legais que ela faz, e que a gente aqui na Download vai fazer também, é o acompanhamento, é o acolhimento das famílias quando tem um diagnóstico, né? Quando nasce um bebê com síndrome de Down. Então, nós queremos dar apoio a essa família, mostrar o quanto que isso é bacana, o quanto que isso é legal, o quanto uma criança traz esperança para qualquer casa, independente se ela tem síndrome de Down ou não. Então, a gente costuma dizer assim, ah, muitas pessoas falam assim, a criança com síndrome de Down é especial. Ela é especial sim, mas não é porque ela tem Down, é porque ela é criança, e como toda criança, ela traz esperança para as famílias onde elas nascem. Então, eu quero contar com vocês, nesse sábado, dia 13, às 14h30, no Auditório da Regional de Saúde. Obrigada pela oportunidade de poder falar isso com vocês. Beijo grande. Beijo grande. Nós agradecemos pelas informações, e só lembrando que a entrada é gratuita, viu gente? Não precisa pagar nada. Só para confirmar a inscrição, você pode ligar, mandar um látice no telefone, 999-58-4608. Vou repetir, 999-58-4608. Sete horas e vinte e oito minutos agora. Bom, Silvinha, ontem aí foi celebrada a data para lembrar das pessoas que têm problemas psiquiátricos, enfim. E a gente trouxe agora o acompanhamento que a Guarda Municipal fez em dois casos, levando para a Jandar e outro caso levando para a UPA. É preciso um trato muito especial, mas para evitar que chegue num problema desse também, há um trabalho preventivo, né Silvia? Exatamente, ontem foi o dia aí da saúde mental, e às vezes a gente fala em saúde mental, a gente já pensa em problemas psiquiátricos, em transtornos, só que a saúde mental a gente tem que se preocupar também no dia a dia, por conta do esgotamento. O esgotamento também faz parte da prevenção, da saúde mental, e eu conversei com a psicóloga Lourdes, que faz uma orientação de pequenos sinais para você que está em casa, acompanhe também essa reportagem pelas redes sociais. Bom dia, é um assunto que as pessoas precisam ficar atentas e buscar cada vez mais ajuda, né? Bom dia, Silvia, eu que agradeço que você tenha ido na clínica. E é isso, acho que trabalhar com o quesito de saúde mental hoje é fundamental, acho que é a grande importância de toda a comunidade se preparar, buscar ajuda, no sentido de estar melhor, qualidade de vida, gente. Saúde mental, muitas pessoas têm medo de vir na psicóloga porque falam não sou louca, não tenho problema, não tenho nenhum tipo de patologia, enfim. Mas saúde mental é você evitar também, trabalhar com a prevenção. Eu estava aqui contando as minhas casas para a Silvinha, a Pucarana, e toda a nossa região tem buscado sim ajuda, por quê? Porque a qualidade de vida, ela é fundamental, em qualquer setor, em qualquer área. Todas as pessoas que vêm em busca de psicólogo, que vêm em busca de saúde mental, vêm porque realmente já está gerando algum transtorno, não tem aquele conhecimento de onde a gente pode fazer as intervenções, né? Então, buscar qualidade de vida é estar preocupado, sim, com o corpo, com a mente. Eu acho que se não tem, a Silvinha chegou falando isso, se não tem uma mente boa, não vai conseguir desenvolver todas as outras funções, as demais funções do organismo. Então, o que a gente vê hoje é que muitas pessoas sentem uma canseira muito grande, não sentem vontade, ah, eu não tenho vontade de praticar um esporte, não tenho vontade de sair de casa, minha vida é muito corrida. E isso já são sinais de um esgotamento. As pessoas precisam ficar atentas a esses pequenos sinais, porque é preocupante para o futuro, né? Sim, foi feito um estudo, alguns meses atrás, na clínica de Vaiporã, a gente fez um levantamento, que várias profissões somatizam demais, né? Então, esse esgotamento mental é nada mais é que somatizações do nosso dia a dia mesmo, desajustes emocionais, eles ocorrem todos os dias com todas as, igual falei, todas as funções, mas professores, enfermeiras, bancários, gente, tem muitos bancários que me procuram porque não estou dando conta, não estou aguentando. Então, quando começa com esses sinais e sintomas que a gente fala, estou cansada, acordo cansada, não estou conseguindo um reator, né? Não estou conseguindo me desenvolver bem na minha profissão, pode vir, pode buscar ajuda, que é esgotamento emocional. Hoje é o dia mundial da saúde mental, na verdade, né? E desde 92 esse trabalho está sendo realizado, e aqui no Brasil a gente está pegando forte, pegando firme nessa área, sim, porque é o que a gente precisa, trabalhar com a prevenção. Não adianta... Sete horas e trinta e um minuto, está dito em quem não, hein, Silvina? Exatamente, quem nunca sentiu aquela canseira, acabar de acordar, né, gente? Estou cansado, não dou conta, não quero fazer um esporte. Eu estou daquele jeito que não quero nem dormir, que você dorme, já quer acordar, já tem que acordar, porque eu não vou dormir, então. São sinais, viu, gente? É saúde mental, esgotamento, a gente tem que se cuidar, tem que cuidar principalmente da mente, porque se a mente não estiver funcionando legal, o resto do corpo também não funciona. Então a gente tem que se preocupar, sim, com essa canseira excessiva, com essa falta de vontade, a gente tem que procurar ajuda, ter uma vida mais saudável, fazer uma atividade física. Atividade física é muito importante, como a Luz disse, existem profissões, recentemente saiu uma pesquisa, que os professores são as pessoas que mais sentem esse esgotamento mental, é a profissão que mais é atingida, mas depois também tem os profissionais de saúde, tem aí os bancários, igual ela falou, e muita gente está sentindo esses sinais. Então bora aí se cuidar. Sete horas e trinta e dois minutos agora, você que está acompanhando o Bom Dia Cidade, tudo isso você está acompanhando, assistindo, né? Você é espectador da 98FM, você vê isso também, você acompanha em áudio e vídeo. Você no Bom Dia Cidade. Vamos à participação do ouvinte aqui, a resposta de ontem. Cadu, repercutiu aquela história lá do Interlagos ontem, que a gente abordou por aqui, da questão do asfalto, inclusive no executivo e no legislativo, hein, Cadu? Pois é, a gente trouxe aqui a denúncia, né? A reclamação de ouvintes que estão cobrando melhorias lá no final do Interlagos, né? Segundo os moradores, tem mais de um mês, né? A gente falou que em 15 e 20 dias, só que tem mais de um mês que a rua está naquela condição lá, impossível dos proprietários das residências entrarem com os carros dentro das casas, estão tendo que deixar carro pousar na rua aí, né? E a gente trouxe a matéria ontem, acabou repercutindo e o Lucas Leuge acabou aí enviando também uma resposta sobre esse assunto. Assunto esse que, aliás, ontem, onde a gente passava na rua, o pessoal, Deus parabéns pela gente ter tocado no assunto, né? Porque, segundo os moradores do Interlagos, poucos têm coragem de tocar nesse assunto do asfalto do Interlagos e da Cristiano Kuzma, mas aí a gente tocou nesse assunto e o Lucas Leuge acabou também dando uma resposta sobre essas condições lá no Jardim Interlagos. Bom dia, César, amigos ouvintes da Rádio 98, é uma alegria poder estar falando com toda Pucarana, por intermédio desta rádio. César, conforme foram várias reclamações da última rua do Jardim Interlagos, na tarde de ontem, conversando com o prefeito Beto Preto e o secretário de obras Erivelto, eles nos garantiram que não só lá, mas em toda a cidade, assim que esse tempo melhorar, as obras de melhoria em toda a cidade que, por conta da chuva, acabaram acontecendo, terá uma equipe da prefeitura que fará todo esse trabalho, em especial nesta última rua do Jardim Interlagos. Um abraço. Obrigado, viu, Lucas. E o pessoal da prefeitura também aí, o Erivelton Moreno. Bom, como eu até mesmo comentei com o Lucas, foi a gente abordar essa questão, já choveu de foto e o pessoal reclamando de buracos em vários locais da cidade. É claro, também a gente vai compreender, por conta dessas chuvas fortes todas, muito local que estava já com programação para o trabalho, agora tem que esperar pelo menos o tempo dar uma firmada, né, Cadu? Sim, quanto tempo não melhorar, não se pode fazer as obras, né, que já estavam previstas. E a bronca do pessoal do Interlagos é isso, né, que lá nem obra prevista tinha, né, não se viram, não viam movimentações dos funcionários da prefeitura em relação ao asfalto, né, então eles esperam, pelo menos agora, a gente trazendo para o ar aqui, que o pessoal da prefeitura possa olhar com um pouquinho mais de atenção lá para a região do Jardim Interlagos, em especial aí a rua Roque Calgangne, que é a última rua, uma das últimas ruas lá embaixo no final do Interlagos. Sete horas e trinta e seis minutos agora, bom, a gente está com entrevistado aqui conosco, vamos conversar com esse pessoal que está aqui com a gente já também, pessoal, todo mundo também tem aí os seus afazeres todos, e a gente vai bater um papo para dar uma acalmada, os ânimos por aqui, o pessoal está perguntando se o comércio fica aberto hoje até mais tarde, não, o comércio hoje fecha às dezoito horas, abre normalmente, amanhã feriado o shopping abre normal em esquema de feriado, daqui a pouco a gente vai trazer o Mons. Carrara falando sobre a programação das missas e também das celebrações de Nossa Senhora Aparecida amanhã, tá? E também amanhã os mercados abrem normalmente em esquema de feriado, o comércio não abre amanhã, tá? Então em Apucarana hoje o comércio é aberto até às dezoito horas, no sábado também fica aberto até às dezoito horas, mas amanhã o comércio é fechado. Bom Dia Cidade, um jornal moderno e bem informado. Sete e trinta e seis agora, vamos falar aqui com o nosso amigo Adilson Novaes, bom dia Adilson. Bom dia César, bom dia a todos os ouvintes. Há doze anos atrás eu me lembro que eu estava aqui também na noventa e oito FM e eu me lembro de ter ido a uma festa que vocês realizavam e continuam realizando lá no Núcleo Recanto do Lago, também conhecido como Michelson ou como queiro inverter aí, né? É uma comunidade muito unida e já há doze anos passou uma geração literalmente fazendo essa festa do Dia das Crianças e amanhã se repete Adilson. Exatamente César, um grupo de amigos se reuniu há doze anos atrás e a partir daí nasceu a iniciativa de organizarmos uma festa beneficente para as crianças lá do bairro em mediações. Hoje se tornou a festa da família, não só das crianças, mas... Como é que vocês estão organizando essa festa? Quem que pode participar da festa? Dá tempo de ajudar ainda? Precisa escrever-se ou só ir pra lá? Muito bem César, é uma pergunta muito boa. Essa festa é aberta a toda a comunidade. Qualquer pessoa pode participar. Nós dizíamos entre os amigos que a festa não é só das crianças. Tem o título, mas é a festa da família hoje que se realiza lá. É uma festa totalmente gratuita. Nós nos reunimos, recebemos donativos de toda a comunidade, comerciantes, empresários, pessoas até de fora de Apcaram que têm colaborado conosco com doações na realização dessa festa. É um dia festivo, um dia comemorado no Dia das Crianças, muitas brincadeiras, alimentação. Muito bacana, César. Na verdade, ali as crianças ficam brincando e os pais ficam na alimentação, né, Adilson? A gente acompanha isso aqui que acaba sendo desse jeito, né? Mas tem pra todo mundo, pra comunidade toda lá. Então, começa logo após a uma da tarde. Exatamente. Vai ser na quadra de esportes da Escola José Brasil Camargo, lá no Recanto do Lago, ou Michel Sonne, na ordem, como você diz, né? E todos são convidados, não só ali no bairro das mediações, a você que está nos ouvindo, a nossa convidada a participar conosco. Queremos lá muita alegria, muita descontração. A equipe está preparada pra receber todos os nossos visitantes lá. Muito bem, então amanhã, à tarde, já sabe, tá? Ponto, né, de você se encontrar. Você que mora naquela região do Colégio Agrícola ali, da Vila Nova, pode descer ali também, Jardim Tibagi, vai lá pro Recanto do Lago, o pessoal vai estar por lá participando disso aí. Há parceiros importantes pra que isso aconteça, né, Adilson? Sim, César, essa festa acontece graças à ajuda e colaboração de muitas pessoas que fazem as suas doações, empresas, comércios. Muitas vezes no anonimato, César, fazem a doação, mas não fazem a questão... Fazem questão de não serem divulgados. Exatamente. Fazem isso porque gostam de ajudar, né? E a festa, ela acontece há 11 anos, então essa de amanhã será a de número 12. 12 anos consecutivos. Eu não tenho conhecimento se no município acontece alguma atividade nesse sentido, há quanto tempo desse? Pois é, em comunidade eu acredito que nem. Em comunidade, né? Exatamente. E lá a gente vê, assim, a satisfação das pessoas em ajudar, em colaborar. Ficamos bastante cansados, César, no final da festa. Imagino, né? Amanhã, de hoje pra amanhã é o dia que você não dorme, né, Adilson? Exato. Entretanto, a alegria e a satisfação é a palavra, eu resumiria em gratidão, né? A satisfação de ver a alegria das crianças, né? Alegria, né? Principalmente. Tudo bem. Eu quero, César, agradecer então, se você me permite aqui... Por favor. A todas as pessoas que têm nos ajudado, colaborado na realização dessa festa, não só nessa de amanhã, como de todos os anos, e também dizer que estamos lá, esperando a visita de vocês, aqui da rádio, são nossos convidados, participar conosco lá, a você que nos ouve, e agradecer principalmente a equipe que organiza a festa. É um grupo bastante voluntariado, vão lá fazer a sua doação, quer seja em donativos mesmo, em produtos pra festa, ou seu tempo, que é o que mais a gente necessita lá no momento, né? Desde cuidadores no pulo a pulo, nas brincadeiras, até o pessoal que fica na fila ali também, enchendo o pauzinho ali com o cachorro quieto. Exatamente. É uma equipe muito boa, a qual eu agradeço aqui de público, toda a sua disposição, você que tem nos ajudado, e nosso muito obrigado. Obrigado, Adilson. Boa festa pra vocês amanhã lá. Eu que agradeço, César, a oportunidade, a rádio que tem nos dado sempre, todos os anos, né? Todos os anos, é verdade. O apoio na divulgação. Muito obrigado, esperamos todos vocês lá. Um bom dia a todos. Muito bem, então amanhã à tarde, guarda um cachorro quente pra mim lá, e uma pipoca, a gente vai lá comer uma pipoca também. Sete e quarenta e um. Vamos cortar pra câmera dois agora, Anderson Santos? Câmera três, né? Vamos pra câmera três, a gente tava na dois. Vamos para a câmera três? Vamos conversar com a nossa amiga Marlene Mariotto. Marlene, que é do Colégio SESI, sempre com novidades e sempre buscando aqui atender a comunidade, seja ela industriária ou a comunidade apucaranense. Bom dia, Marlene. Bom dia, César, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada novamente por abrir os microfones da rádio pra gente conversar com a comunidade. Como você disse, nós realmente estamos trazendo uma atividade novamente pra comunidade, para o benefício aí da comunidade e falando principalmente em termos de ensino médio. Nós estamos novamente, César, com as bolsas de estudos para os alunos do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Bolsas completas para estudar o ensino médio no Colégio César Pucarana. E para fazer a inscrição pra essas bolsas, que nós vamos ter um teste seletivo, não tem custo nenhum pra você fazer a inscrição para o teste seletivo. As inscrições já estão abertas para os alunos do nono ano, que estão no nono ano este ano, e que irão cursar o ensino médio ano que vem. É só você ir até a Secretaria do Colégio César, ali na Avenida Aviação, 1851, levar um documento, qualquer documento, se é estudante de nascimento, RG, CPF, fazer a sua inscrição, vai até o dia 25 de outubro, e o teste seletivo será dia 27, no sábado. Então, você faz a sua inscrição gratuitamente, você tendo uma pontuação, e conforme o nosso número de bolsas, que conforme nós vamos tendo o número de matrículas no colégio, o número de bolsas, ele também vai aumentando. Então, você terá a sua bolsa totalmente gratuita, para os três anos do ensino médio. E com a possibilidade, aí, de fazer também um curso técnico pelo Senai, já que César e Senai são entidades irmãs, mantidas e administradas, aí, pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O Colégio César, ele trabalha com uma metodologia diferenciada, nós temos, aí, um trabalho totalmente voltado para o trabalho em equipes, eles sentam em equipes, desenvolvem projetos em equipes, e atividades em equipes. Também temos, aí, alguns diferenciais, como a robótica, que é uma disciplina onde o aluno trabalha muito a física, a matemática, aliada, aí, à programação de computadores, voltado, aí, para a robótica. Então, você, que quer fazer um ensino médio de qualidade, quer fazer um ensino médio voltado, aí, também, para vestibular, para Enem, nós estamos, lá, de portas abertas, para que você faça a sua matrícula, que já está aberta, e se você quiser participar do processo seletivo, nós estamos à disposição para a sua inscrição. Telefone 3420... Cinquenta e três zero zero. Exatamente. Vamos fazer uma dobradinha, César. Decorei. Três, quatro, dois, zero. Cinco, três, zero, zero. Fala com a Vanessa. Exatamente. Fala com a sua amiga Vanessa, né? Fala com a Vanessa. E eu gostaria de trazer aqui, também, César, duas atividades que nós estamos desenvolvendo nesse mês de outubro, que é, especificamente, aí, para as mulheres. Nós estamos, aí, com um curso de mecânica automotiva básica para mulheres. Então, nós, né, que, às vezes, não temos um conhecimento de um barulhinho lá no carro, de trocar um pneu. Então, é um curso rápido, de oito horas, de mecânica automotiva para mulheres e também de eletricidade básica para mulheres. Trocar um interruptor, chuveiro, coisas básicas que nós podemos fazer em casa. Então, é um curso de oito horas, bem rapidinho. E nós estamos com uma atividade, César, que eu gostaria de estartar a discussão aqui no seu programa. Por favor. Na realidade, nós vamos trazer essa palestra, essa discussão para novembro. Mas eu gostaria de estartar aqui e depois trazer alguns técnicos para conversar, se você abrir a possibilidade. Você sabe que nós não estamos, os técnicos, os técnicos de ensino, lá da eletromecânica, da eletrotécnica, a partir de setembro, eles migraram para um conselho próprio. Não é mais vinculado ao CREA. Sim. Então, eles criaram o Conselho Federal, o Conselho Estadual e agora o Conselho Regional dos Técnicos Industriais. E ainda é muito novo, muito recente. Como o Senai trabalha aí com os cursos técnicos e nós temos vários profissionais aí que estão no mercado de trabalho e que foram formados aí pelo Senai. Nós vamos trazer em novembro uma pessoa para estar discutindo e explanando sobre esse conselho tão novo que a partir de setembro agora não é mais vinculado ao CREA e sim a um conselho próprio dos técnicos industriais. Muito bem, seja bem-vindo então aí a associação, melhor, o Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Esse é o nome, né? Isso, exatamente. Tudo bem. E reiterando aí, estamos lá com as portas abertas para que seu filho, que está aí no nono ano, faça o teste seletivo e faça a sua matrícula no Colégio César Pucarana Ensino Médio. Obrigado, Marlene. Nós que agradecemos. Um abraço a todos e um bom feriado amanhã. Exatamente, sete quarenta e sete agora, vamos ao break rapidinho, a gente já volta com Wellington Jones e vamos trazer o caso do cara armado que estava numa urna, lá aonde? Em Biporã. É, chamou a atenção da Polícia Federal e a Lava Jato que chegou ali próximo à Jandaia também e Borrazópolis. Você conhece a nossa fanpage no Facebook? Acesse facebook.com barra noventa e oito FM Apucarana e curta agora mesmo. Clientes do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro no ônibus, utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Vem até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, Sala 4. Para mais informações ligue 3047-3177. Val, transporte de qualidade. Você não sabe o que dar para seu filho, sua sobrinha ou afilhado. A Azarias Calçados tem a opção certa de chinelo para garotada com vários personagens e modelos. Tem até dos Vingadores. Tem sandália cartago infantil, molequinha, mini Barbie. Um modelo mais lindo que o outro. A Azarias Calçados recebeu a nova coleção de botas de borracha com personagens da Liga da Justiça, Ladybug e outros. Azarias Calçados, onde toda a família compra. Boa viagem, meninos. São milhares de ofertas, são milhares de prêmios. Aniversário premiado Condor. Uma festa de ofertas para você economizar como nunca. A cada 50 reais em compras, você ganha uma raspinha. Daí raspou, achou, ganhou. São milhares de vales compras de até 500 reais. E lembre-se, quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Aniversário premiado Condor. Raspou, achou, ganhou. Dia das crianças, nas lojas M&M. Mas quem vai aproveitar mesmo, são os pais. Nesta semana, bicicleta infantil da Chicória para menino ou menina. Por 149,90 a cada. Só 149,90. E aproveite o festival de estofados Lojas M&M. Estofado Sandeiro, três e dois lugares, de mil e noventa e nove, noventa. Por 899,90. Economize 200 reais. Baixe o aplicativo Lojas M&M. Compre pelo celular e retire o produto na loja. Uau, 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 uau. Faltam 11 para as 8. Bom dia, cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia está comemorando 10 anos. Construindo sonhos com você. E além de ferragens e materiais de construção, ter os melhores produtos em acabamento, ferramentas, eletros e eletrônicos, produtos de limpeza e utilidades do lar. Ferragens e Cia. Nova loja na Avenida Aviação 772. Jardim Trabalhista. Telefone 3048-0448. E a matriz na governador Roberto da Silveira, em frente ao viaduto do João Paulo. Ferragens e Cia. 10 anos com você e agora mais perto de você. Ferragens e Cia. 7h50 agora, faltando 10 para as 8. Olha só, deixa eu falar para você da Nisse Mosaicos. Você que está acompanhando agora a gente pelo Facebook, abra lá para você ver essas peças maravilhosas que a Nisse faz. O número da sua casa em mosaico. Que tal? Está construindo? Está reformando? Quer dar de presente para alguém que acabou de mudar para uma casa nova? Enfim, alugou uma casa, mas quer dar uma cara legal na casa? Enfim, fale com a Nisse Mosaicos. WhatsApp 999-1170-51. Consulte também, verifique, veja as peças novas também no Facebook Nisse Mosaicos Apucarano. WhatsApp 999-1170-51. Nisse Mosaicos, o número da sua casa em mosaico. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Faltando nove minutos para as oito da manhã, nosso ouvinte participando com a gente aqui não foi em Bipurã, não. Foi em Cornelio Procópio, tá? Em Bipurã foi outro caso no dia da eleição da mulher que acabou aí fazendo aquelas coisas que não deviam ter feito. Mas o caso que a gente vai comentar já já é o de Cornelio Procópio. Bom dia, cidade. Notícia regional. Antes, vamos lá para Borrazópolis com o Wellington Jones, as informações do Vale. Bom dia, Jones. Alô, César. Bom dia pra você e aos amigos da noventa e oito FM. Bom dia, cidade. Amanhã, nessa quinta-feira, que começa com o tempo chuvoso na região Vale do Ivaí. É até importante aproveitar e alertar o amigo motorista pra redobrar a atenção aí pra quem for pegar a estrada aqui pra região nesta manhã. Entre as informações, fazendo um breve resumo na área policial, região de Vaipurã. Vaipurã ontem a polícia registrou ocorrência de apropriação indébita. Teve um acidente de trânsito, uma colisão envolvendo uma Yamaha e uma Fiat Ducato, que acabaram colidindo na região do Jardim Europa. E o motociclista teve ferimentos, apesar do susto, sem risco aí de perder a vida. Ainda pela região Borrazópolis, a polícia registrou lesão corporal. Teve um acidente de trânsito registrado na região do bairro Brasinha, na região de Jardim Alegre. Em Faxinal, a polícia registrou uma ocorrência de tráfico de drogas. Aliás, uma boa quantia de drogas foi apreendida ontem pela polícia militar de Faxinal, no bairro Vila Velha. Algumas gramas de maconha, um tablete que já estava pronto para venda, 34 buchas e outros objetos, como por exemplo, balança de precisão. A polícia também encontrou ali 168 gramas de cocaína, 147 gramas ali de outras substâncias também. E tudo foi encaminhado para a delegacia de Faxinal. Segundo informações, três pessoas acabaram sendo detidas, ficando ali à disposição da justiça. E acabaram sendo presas enquadradas no tráfico de drogas. Pelo Vale do Ivaí, a polícia também registrou ontem uma situação na região do bairro Brasinha, região de Jardim Alegre, onde um homem está desaparecido ali nas águas do Rio da Bulha. Até agora de manhã, a polícia, o corpo de bombeiros, estava retomando as buscas aí para tentar localizar o homem que está desaparecido naquela região. Conforme ontem nós já havíamos trazido alguns detalhes, inclusive em nossa página, uma preocupação de amigos, familiares em Jardim Alegre, com o desaparecimento desde a madrugada do dia 10 do senhor conhecido como Donizete Eni, de aproximadamente 40 anos. Mais conhecido como Doni, que teria desaparecido ali naquela região e a família está desesperada. Hoje, o corpo de bombeiros retomou as buscas ali na região do Rio da Bulha. São algumas informações, destaques da região. Wellington Jones para 98 FM. Sete horas e cinquenta e quatro minutos. Vamos lá para a Jandaia, com a doa bronca que ontem a Lava Jato esteve por Jandaia e por Borrazópolis. O que foi que aconteceu que ficou tão importante isso em região? Pois é, um doleiro condenado na Lava Jato há cinco anos e cinco meses de reclusão em regime semiaberto foi preso no final da manhã de ontem em Jandaia do Sul. Logo após ter confirmado a sua condenação em segundo grau, o doleiro Raul Henrique Stroh alterou seu domicílio para a Jandaia do Sul, local em que não existe estabelecimento destinado ao cumprimento do regime semiaberto e onde o doleiro nunca teve nenhum vínculo profissional ou pessoal. Para justificar a mudança, o doleiro apresentou à justiça um falso contrato de trabalho celebrado como a gráfica da cidade de Borrazópolis, que teria o contratado como vendedor autônomo. Investigações conduzidas pela primeira promotoria de justiça de Jandaia do Sul com o auxílio da promotoria de faxinal, contando com interceptações telefônicas realizadas pela polícia militar demonstraram que o doleiro jamais exerceu a função de vendedor e tampouco pretendia fazê-lo. A falsidade foi praticada com o fim de atrair a competência de seu processo de execução para a comarca e assegurar assim que ele não cumprisse pena em unidade prisional no estado de São Paulo onde existem estabelecimentos destinados ao regime semiaberto. O doleiro, dois advogados e os proprietários da gráfica foram denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica. Que coisa, hein? Tá louco. Vamos lá agora para Cornélio Procópio, Silvinha, onde aconteceu também a Polícia Federal teve por lá buscando aí pegar os fake news das eleições. Pois é, o rapaz que fez o vídeo usando aí uma arma para apertar os botões da urna no domingo e publicou aí em redes sociais, disse que foi um ato... Comprou na logística de noventa e nove. Pois é, ele disse assim, foi um ato de brincadeira sem pensar e disse também que se arrependeu. Maicon Santana Aníbal, que é de Cornélio Procópio, norte aqui do Paraná, ele está sendo investigado pela Polícia Federal. Aníbal disse que a ideia surgiu em um minuto de bobeira e reconheceu que poderia prejudicá-lo pela vida inteira. Ontem, ele teve o celular e a arma. Detalhe, viu, gente? A arma é de brinquedo. O celular e a arma foram apreendidos. A Aníbal também prestou depoimento na Delegacia Federal, da Polícia Federal, em Londrina. E foi aí liberado em seguida. Segundo a Polícia Federal, ele é investigado por quebra do sigilo do voto. A pena máxima é de dois anos de prisão. Outros dois eleitores que estão sendo investigados porque postaram em redes sociais imagens também de arma durante a votação são investigados. Um caso foi em São Paulo e o outro em Sergipe. O rapaz aí disse que nunca imaginou que, de repente, uma brincadeira dessa, uma foto desse fosse parar aí na Polícia Federal e ele fosse acordar com a Polícia Federal batendo na porta dele. O delegado Guilherme Torres, da Diretoria da Inteligência da Polícia Federal, disse que todas as ações da internet, assim como no mundo real, elas têm consequências. A Polícia Federal mantém esse monitoramento em redes sociais abertas e a gente utiliza ferramentas que possibilitam identificar as pessoas. Essas são as palavras do delegado Guilherme Torres. Lembrando que ele disse, todas as ações na internet, assim como no mundo real, têm as suas consequências. 7h57, os caras têm os olhos de Deus, tome cuidado, viu? Então você que não tem o olho de Deus para fazer coisa errada, cuidado que os caras estão vendo o que você está fazendo e tem que ser responsabilizado mesmo. É a coisa mais besta fazer um negócio desse aí, né? Vamos agora para Rolândia e voltando ali pela BR-369 em Rolândia, a coisa não está fácil para o pessoal que foi preso lá também nas investigações do Ministério Público em Cadu. O Ministério Público ofereceu denúncia ontem ao prefeito de Rolândia e mais 18 pessoas por envolvimento em diversas ilegalidades na prefeitura. Além de Luiz Francisco Neneto, do PSDB, também foram denunciados cinco secretários municipais de Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Cultura e Infraestrutura, dois procuradores jurídicos e empresários. O Ministério Público paranaense sustenta que os requeridos estão envolvidos na prática de 35 crimes como organização criminosa, corrupções ativa e passiva, fraudes e licitações, falsidades ideológicas, lavagem de dinheiro e crimes de irresponsabilidade, entre outros. Sete horas e cinquenta e oito minutos. Ainda seguindo pela BR-369 aqui, vamos aqui próximo a Arapunga, Silvia. Onde é que aconteceu esse acidente ou essa situação agora há pouco? Não, esse acidente aconteceu há cerca de dez minutos aqui em Apicarana, lá no bairro da Igrejinha. O acidente aconteceu na rua Sadamoto Kurahashi, esquina ali com a rua Francó. As fotos que nós recebemos agora de ouvintes que passam pelo local mostram aí o carro bastante danificado, dá pra ver o parabrisas ali quebrado. Essa moto também ficou bastante danificada e o que dá pra entender é que uma mulher, uma jovem, estava pilotando essa moto e foi aí colhida por este carro acertando. Então, o corpo dela acertando o parabrisas. Os socorristas, os bombeiros, estão realizando o atendimento no local. O acidente aconteceu há dez minutos e a avançada do SAMU também foi solicitada pra dar apoio ali por conta dos ferimentos. A jovem parece que tá ali consciente, mas ficou ferida por conta da pancada. Moto e carro, sempre o motociclista acaba ficando ferido. Esse acidente acabou de acontecer, que acompanha as redes sociais, tá vendo aí as fotos e os bombeiros estão em atendimento. Durante o repórter, a gente volta atualizando aí a quem era a motociclista, o que realmente aconteceu neste acidente há dez minutos ali no Jardim Catuaí, na rua Sadamoto Curahashi, com a rua Francó. Perigo, né? O asfalto molhado ainda. Bom, aqui próximo a Aricanduva, ontem à noite, o corpo de bombeiros atendeu uma situação de um veículo que estava pegando fogo lá. Chegaram, o carro já estava todo queimado, tratava-se de um escorte. Como vocês podem ver também aí, esse escorte estava com alerta de furto aqui da cidade de Apucarana, um escorte hobby 1.095, estava já com alerta de furto, era na Corbege. Olha como ficou, totalmente queimado. O motivo de terem feito isso é o que agora a polícia vai tentar investigar, a partir da denúncia de como o carro desapareceu, enfim, também o furto ou roubo do carro. Mas o final desse carro foi esse, totalmente queimado ali próximo a Aricanduva. Estava com alerta de furto e roubo aqui por Apucarana. Oito horas da manhã, prestando da polícia, ligue um nove zero ou um nove sete, polícia civil. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Oferecimento. Expresso Paloma Excursões e Empório Estampi Tecidos e Malhas. Oito horas e um minuto. Vamos lá, Cadu, contigo aí. Vamos começar falando aí da Corrida P10 da 98FM. Vai estar acontecendo no dia 21 de outubro pelas ruas da cidade, comemorando os 32 anos da 98 e os 50 anos de plantação do Trigésio Batalhão de Infantaria, mecanizada aqui na cidade. Eu estive conversando com o Nilo Neves, professor Nilo, lá do CAUT. Ele é uma das pessoas que estão na organização dessa prova, e ele falou conosco aí sobre a realização dessa Corrida P10. Bom dia, Nilo. Bom dia, bom dia a todos os amigos aí da 98FM. Cadu, em primeiro lugar, é um prazer estar aí com vocês, estar fazendo esse trabalho. A 98, mais uma vez, saindo na frente, a primeira rádio que está fazendo uma prova pedestre aí na nossa região. Então, assim, uma prova, essa prova vai ser um show de esporte aí para a cidade de Apucarana, onde que o pedestreminismo, a corrida de rua está crescendo cada vez mais. Você é um participante hoje, acabou de vir da maratona lá de Foz, lá, que foi um sucesso, né? Correu legal lá, viu o que é sofrer na corrida, né? Viu como que é participar de uma maratona, né? Você está de parabéns, porque são poucos atletas que conseguem terminar uma maratona, e você conseguiu. Então, assim, indiferente de tempo, indiferente de colocação, a principal coisa de uma prova é você terminar ela e concluir ela e concluir ela bem. Essa prova, né, que nós vamos realizar aí no dia 21, tá? É uma prova que foi muito bem pensada, muito bem, um trajeto muito legal, um trajeto um pouquinho novo para ir para os atletas de Apucarana aí, de região, tá? Onde que nós fizemos um trajeto de uma volta apenas, de seis quilômetros, tá? Nós tiramos aquelas, algumas ruas ali centrais, ali, para, de repente, a gente não prejudicar o trânsito de uma forma muito brusca, tá? Onde que, de repente, a gente poderia, a questão de hospital, né? Essas questões que a gente tem que pensar quando a gente organiza uma prova, tá? O trajeto, ele é um trajeto bem ritmado, tá? É um trajeto que ele tem subidas, mas não tem subidas fortes, tá? Mas ele tem a subida da largada, na verdade, né? Que nós vamos largar na Avenida Irati, então, assim, a subida da largada é a subida mais forte que nós temos no percurso, né? E daí nós vamos seguindo para Guarapuava, que é uma descida, depois nós pegamos a Francó, que é outra descida, fizemos o contorno lá em Plá, para baixo da Teixo, lá, e daí no retorno pegando a Talita, um falso plano, né? O que a gente usa para falar de falso plano? Falso plano, Cadu, é aquela corrida, aquela subida, que, na verdade, não é uma subida forte. Então, assim, ela não é plana, tá? Ela tem uma quantidade íngreme, mas ela vai subindo constantemente. Então, assim, nós vamos pegar ali, né, um falso plano longo, né, até chegar nas proximidades do Nilo Cairo, e depois daí já pega uma outra descida, pegando depois, na sequência, passando no antigo fórum, né, pegando de novo a Avenida Curitiba, em descida de novo, tá? E depois, na grande chegada lá, na reta da Avenida Irati, de novo, e esperamos aí uma grande participação da população apucaranense, né, de todos os atletas da região, hein, da região aí. Temos escrito já Londrina, Maringá, né, Corneiro e Procópio, alguns atletas de Assis, outros atletas um pouquinho até mais de longe, né? E esperamos aí essa última semana, né, de inscrições aí, esperamos arrebentar aí nas inscrições, e vai ser uma coisa magnífica lá, e vai ser muito legal estar lá com vocês, participando na organização, e ao lado de vocês, que são profissionais de extremo gabarito. Bem, inscrições podem ser feitas aí pelo eucorro.com, também na loja As Dias Coro. Já estamos aí no segundo lote de inscrições, tá certo? Então aí, você que quer participar dessa prova, pedestre, dia 21 de outubro, largada às 9 horas da manhã, na Avenida Irati, de frente ao Ginásio de Esportes Lagoão. Agradeço ao Nilo. Segunda-feira o Nilo vai falar com a gente também como é a preparação aí de um circuito, como é preparar aí o trajeto onde vai passar a corrida. Então a gente ouve o Nilo segunda-feira. Passar rapidinho aqui, ó, ontem a gente teve aí o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu o Corinthians por um a zero, joga pela vantagem semana que vem aí na Arena Itaquera, aí pra tentar aí o título da Copa do Brasil. Então aí, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença pra ser campeão no tempo normal. Se acabar um a zero pro Corinthians, a decisão vai direto pros pênaltis. Bombeiro Esportivo, dentro do Bom Dia, no oferecimento do Expresso Paloma e do Emporio Estamp. Sabe o que é Emporio Estamp? Seu fornecedor de malhas para camisetas trouxe para você... Só coisa boa, só coisa boa. É isso mesmo, só coisa boa. Tem malha poliviscose e antipiling, malhas listradas e mescladas para fazer sua camiseta diferenciada. Quer mais? Por agaço, você tem alguma ideia? A Emporio Estamp teve. Trouxe moletim liso e listrado para fazer bermudas e muito mais. Passe hoje mesmo na Emporio Estamp e confira essas novidades no Showroom. Rua Jornalista José Canella Balte, trinta e um, fone três um meia dois, vinte e quatro zero zero. Frentamento em geral e compras em São Paulo é com a Expresso Paloma. Saída toda segunda, terça, quarta e sexta-feira com ônibus semileito turismo, serviço de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares. E dia dezenove de outubro, a Expresso Paloma leva sua família para o Beto Carreiro e Praia com o melhor preço da região. Presenteie seu filho com essa viagem inesquecível para o Beto Carreiro e Praia. Expresso Paloma, Rua Firma Neto, número trezentos e noventa e oito, atrás da Cidade Canção. O Ars, nove 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 dois cinco zero três zero oito. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Oito horas e sete minutos agora, vamos ouvir a professora Marli Fernandes sobre as aulas que acontecem, como é que fica nesse final de semana? Para ou não para? E segunda-feira as castes abrem ou não? Bem, nós não teremos aula amanhã, sexta-feira. E na segunda-feira também, porque na segunda comemoramos o dia do professor. Então não haverá aula no CEMEIS e também nas escolas. Então já fica aí o aviso, apesar de que os pais acompanham isso pelo nosso calendário. Mas fica aí o aviso, então, que não teremos aula também na segunda-feira. Segunda-feira, dia do professor. Inclusive, tem confraternização, tem palestra lá no Água Azul e almoço para todos os professores e servidores das creches do CEMEIS e também das escolas municipais. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Simbora, pelo amor de Deus, né? Amanhã não temos jornal, viu? No sábado também não. A gente volta na segunda-feira. O comércio hoje até às dezoito horas. Amanhã, mercado, shopping abre normal em esquema de feriado. Comércio, é claro, não abre amanhã. E no sábado abre até às dezoito horas. A do Silvia, bom trabalho a vocês. É isso mesmo, bom feriado. Feliz dia das crianças. Um feliz dia das crianças. A missa amanhã de Nossa Senhora, nove horas da manhã lá no Lagoão. Tradicional, que é a Pucarana, né? Nove horas lá no Lagoão. E depois à noite, na Catedral, tem também a missa. Um ótimo feriado para todos nós. Que Nossa Senhora possa nos abençoar sempre. Um bom final de semana. Bom fim de semana para todo mundo aí. Bom feriado. E lembrando que sábado tem o jogo da Pucarana e a gente vai estar trabalhando no jogo lá. Quem quiser acompanhar pelo YouTube aí, a gente vai estar passando o link lá no Facebook daqui a pouco para acompanhar o jogo ao vivo do Pucarana. Oito horas e oito minutos. Até amanhã, até segunda. Juízo, tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade. De segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas. Acesse o site da Nova.